Saindo agora de Maceió, vou mostrar pra vocês, minha gente, é o trajeto tá aqui pra chegar na posada. Vocês pediram, e o Colata vai aí mostrar pra vocês, porque fica mais fácil. Quem mora aqui em Maceió, aqui tá descendo a... aqui é o Catolé, né? Catolé. Catolé. Ladeira do Catolé. Ladeira do Catolé, tá aí o Rubio Aldeci, que eu vi mais o Aldeci, mas o Rubio hoje tá cá. E agora estamos voltando, já é 5 horas da tarde, é 5 e quanto? Volta 10, 10 para 5. 10 para 5. Eu ia pra já acertar, mas não vem? Descendo aqui o Catolé, vai chegar em Satuba, depois em Satuba vem Atalaia, não, depois vem a Xandipi lá, né? Aí depois Atalaia, e depois de Atalaia vamos chegando em Maribão, e assim vou mostrando. No percurso até você chegar lá na posada. É fácil, fácil mesmo aqui. Olha, o sol. Eita, coisa linda o sol. Brilha. Já tá brilhando. Olha, minha gente, estamos já chegando aqui em Satuba. De Satuba pra Maceió, é negócio de 3 minutos, quase, né? Vou ver pertinho. Desceu o Catolé, já é Satuba. Aqui fica aqui uma cidade, é cidade aqui, tem... Pegado com Maceió, já tá ligado com Maceió, a parte de cima ali. Aqui, aqui onde fica a terra de Zagalo. Zagalo, Zagalo, Zagalo era daqui, dessa terra. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vagazinho pra mostrar pra vocês. Eu sei mais pra ler. É uma cidade pequena, não é tão grande. Ela é pequena mesmo, mas... Aqui é a Satuba. Pegar mesmo, devagarzinho. Aqui tem um negócio de fazer tijolo, não, teia, não é? Aqui. Fazia tijolo e fazia tijolo, fazia tijolo, né? Fazia tijolo, fazia tijolo, na frente ali, ó. É mesmo. Tem ali, vou mostrar. É cerâmica, não é? Cerâmica, não é? Aqui, o pessoal fazia... Teia, tijolo e fazia também... Coisa de artesanato, não é, não é? Isso não tem. Mas hoje, a senhora que faz ali, partinha, né? Deu. Aqui, nesse lado de cá, né? O pessoal ainda faz esses... Aqui não fica, ó. Ainda tá só o chaminéu. Nesse lado de cá, não só. E aqui as partinhas, ó. É, aqui uma chacalhazinha. Aqui ainda tem, ó. Tem negócio de cartilha, né? Tudo. E aqui, vamos lá. Vamos subindo aqui. E vamos direto agora pra... Xã... Xã do Pilar, né? Agora, mas... Estão chegando aqui na Xã do Pilar. Tem a placa aqui, ó. Mostrando. Bem-vindo ao Pilar. Aí... Aqui você entra... É... Entra pra... A cidade lá embaixo, que fica na via da Lagoa, Mandaú. Aí, aqui em cima... É conhecido como a Xã do Pilar. Aqui. Onde passei, já fiz a tuba, né? Agora é a Xã do Pilar. E a próxima cidade agora... É a de Atalaia. A Xã do Atalaia... Pra chegar na Atalaia. É... Tem Xã do Atalaia também, né? Pra depois chegar na... De Atalaia. Esse pé... O que eu tô fazendo hoje, né? Vai chegar... Aí vamos chegar à noite em casa. Mas eu vou mostrar pra vocês as entradas lá, De Raim Isabel. Porque muita gente também já viaja à noite. E fica até melhor pro pessoal também à noite conhecer as entradas, né? Eu vou mostrar... À noite as entradas que vai ser. Vai chegar até lá em casa. Aqui é só... Aqui é bom que é direto. Vem que se pegou a... De Sinti da Palmeira dos Índios. Não tem errado. Pegou a pija direto. Vai passando só pelas cidades. Começa a ser a tuba... A Xã do Pilar. Depois vai pegar a Atalaia. Aqui é a Xã do Atalaia. Depois vem Maribondo, Palmeira dos Índios. E aí se vale. E as entradas lá... Eu vou chegar à noite. Vou mostrando a vocês... A entrada lá da Serra da Espinha. Que depois de sobra a serra... Lá na frente é a entrada pra Raim Isabel. Aqui vocês vão pegar. Tem a placa mostrando. Miguel, Caracajú... É. Já vai dizendo, mostrando tudo. Aqui você vai pegar à direita. Aqui. Esse sentido, a Palmeira dos Índios. Passar direto, vai pra... Aracajú. São Miguel, Aracajú, né? E... E outras cidades aí... Pra frente. A gente aqui, estamos passando já na Xã de Atalaia. Atalaia fica lá embaixo. Que nem eu passei em Satuba, que... Mas que Satuba era até desagalo. Do jogador. Depois foi até com a Seleção Brasileira. E aqui também... É uma pessoa também... Quem gosta de futebol... Eu acho que conhece. A Luísa Chilapa. Que é aqui também de Atalaia. Que é... A Luísa jogou... Nos time grande aí. E jogou na Seleção também. Aí ele morava... Morava aqui, né? Até agora... Dia 23 a gente vinha aqui. Ia ter uma brincadeira aqui. Mas por causa da pandemia aí... Suspendeu. Ele tem aqui... Tem tudo aqui. Tem. Ele fez aí um monte de coisa aí... Pra ajudar... A pivetada. Ensinar a jogar bola. E outras coisas também. Aí aqui... Tô passando aqui, ó. Aqui é... É a Xã. E a cidade mesmo... Que é... O pegado é aqui embaixo. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a entrada de Atalaia, né? Aqui é na beira da peste mesmo. Que fica aqui... A terra de Aloísa. Aqui tem o rio Paraíba. Que é... 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 Esse rio aqui... Que chama Rio Paraíba. Esse rio aqui, minha gente... Ele... Ele... É o mesmo... O riacho da Lagoa da gente... Passa aqui... Entra nele... Também. Que ele pega... Descendo lá de casa... Aí pega... No sentido aqui é Brangulo... Aí pega o Paraíba, né? O Paraíba. Que é esse aqui... Que se emenda com a mandaú... Já lá na... Na beira da praia. Na beira da praia mesmo. E se encontram os dois rios. Né? E aqui fica a cidade de Atalaia. Agora vamos... Rumo a Maribondo. Maribondo é outra próxima... Cidade que tem... Para depois chegar em Palmeiro dos Índios. Agora já é 5 e 35... Gastei... 35 minutos... 5 e... 5 e quanto? 5 e 25... 5 e 25... Um 10 lá... É... É... 35 minutos... Gastei de... Lá de Maceió... Para Atalaia. Aí daqui para a Maribondo é mesmo... É mesmo tanto também... Primeira distância... E assim vai... E assim vai... Vamos lá... Vai chegar... Vai chegar a noite... Mas você fica sabendo que a... A estrada é essa... A estrada é essa... Né? Olha, gente... Chegando aqui em Maribondo... Aqui... Já... A noite... Aqui está... Clareando... Aqui já está chegando... Pé de Palmeiro dos Índios... De aqui para Palmeiro dos Índios... Vai dar... 50 quilômetros... 50 quilômetros, né? Quase parte... É... É... É meia hora de relógio gasto... Daqui para lá... Agora vou ficar pela aqui... E agora vou dar uma paradinha... Aqui no Maribondo... Para fazer o lanche... Já é... Que hora é essa? Já é... 6 horas... 6 horas... É? É... E às 16 horas tem a Maribondo... Que foi? 17... Ó, bem-vindo a Maribondo... É... É verdade... É... É meia hora de Atalaia para aqui... É... Aí pronto... Aqui vocês vão... 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 Conhecer... Aqui é direto... A pista passa... Por dentro... De Maribondo... Aqui na Virada de Maribondo... Não tem erro... Não tem erro de jeito nenhum... Vocês vão... Não vão ter erro para chegar... É para Meduzinho... É uma pista só... E Marcel até aqui... Direto... Direto... Não tem entrada... Agora... Está noite... Eu vou mostrar agora... Só quando chegar em... Para Meduzinho... Para vocês conhecerem também... E eu vou parar... Para fazer... Um lanchezinho... É... Para aqui nessa... Tem... Tem um banheirinho... É do colega meu aqui... Eu vou parar aqui... É... Aqui... Aqui tem... Aqui tem o milho... Tem tudo aqui... Olha... Olha... Ma gente... Chegando aqui... Palmeiras dos Índios... terra de Graciano Ramos né, terra de Graciano é de quebra-gula, que é mas aqui tem a casa dele de Graciano Ramos, aqui também aqui fica a rodoviária aqui de lado, vou passar pra vocês verem os carros estão passando, imagina eu a que perdeu fica Palmeiras dos Índios aí aqui na frente tem a entrada você for direto, vai pro centro você pegando na esquerda aí vocês vão sentido a bom conselho aqui antes pedaceiro tem ali dois riachos aqui fica a rodoviária ali e aqui fica a praça aqui você vai entrar na esquerda, deixa aqui Graciano Ramos, tá ali ó tá aqui ó a entrada de Graciano Ramos a entrada ali vai pra o centro vocês vão pegar sentido aqui a esquerda que é pra ir pra Santana do Ipanema, do riacho, Cacibinha e sentido também a Bom Conselho e a Garanhuns que vocês vão pegar aqui e a Rainha Isabel também e a Rainha Isabel que é lá até que a gente mora né vocês vão pegar aqui, sentido aqui ali na frente eu vou mostrar a vocês o pé da serra a gente chama poste o pé da serra aí você lá, você vai ver que tem uma entrada à esquerda e a gente tira de frente sentido a Bom Conselho eu vou mostrar pra vocês direitinho pra vocês não se perderem é a noite, tá aqui já a noite aí vocês ficam sabendo também andar à noite por aqui aqui é a entrada de Bom Conselho ó você vai deixar essa entrada aqui que vai pra minador, aqui canafiste, minador antes tem os treinos de Alagoas matavô, minador dois reais que é a terra da Rainha da futebol, terra de Marta é aqui também, subindo direto e... e por aqui a gente subindo aqui você pega no sentido a Bom Conselho e Garanhuns até a entrada de Rainha Isabel que fica depois da Serra da Espinha que é, vamos subir essa serra aqui agora e vai mostrar onde é que fica a entrada de Rainha Isabel valeu Magento? vamos seguindo pega isso aqui, olha pega as direitas chegou aqui no posto pé da serra deixa a entrada aqui vai pra... pra dois riachos do Santão do Ipanema minador, esse lugar aqui de cima do sertão e pega a direita sentido a Garanhuns e vocês vão ter a entrada de Rainha Isabel chega lá, vou mostrar olha aqui chegando aqui de noite já aqui é a entrada de... nosso lugar Rainha Isabel pra placa aqui mostrando aqui ó Bom Conselho e Rainha Isabel aqui ó aqui é a entrada de Rainha Isabel aqui é a entrada de Rainha Isabel de Palmeira pra aqui aqui deu tava marcando quanto Rubi agora? 74 menos 53 deu quanto? 74 menos 53 né? 21 né? 21 quilombros de Palmeira 21 quilombros de Palmeira de Palmeira pra aqui pra entrada de Rainha Isabel aqui fica marcado e aqui subindo vocês vão pra Bom Conselho e Garanhuns e aqui é destino a pousada é lembra? aqui tá tudo sinalizado aqui é uma pista nova né? é só é muito cheio de curva é curva tem muito acaba tendo que ir devagarzinho devagar é porque devagar a gente chega também é verdade né? aqui pra Rainha Isabel dá máximo de dez quilombros né? dez quilombros dez quilombros daqui pra Rainha tá vendo? de Palmeira pra aqui deu vinte e um com dez trinta e um quilombros trinta e um com quatro lá pra casa trinta e cinco quilombros dessa faixa de Palmeira a lá pra pousada pra lá pra proscolatinho proscolatra vamos lá ver aqui olha aí chegando em Rainha Isabel chegando em Rainha Isabel chegando em Rainha Isabel vocês vão tirar direto não entrar em rua nenhuma vai ser até chegar no posto de gasolina que fica no final dessa rua aqui tá vendo? o pessoal vem com o GPS e a ponta a ponta é vindo e sobe aqui pega a esquerda aqui e sobe aqui ó não falta isso vão direto aqui vocês vão ver não tem errada nenhuma passa de frente à igreja é passa de frente à igreja da matriz ali e chega no lá no no posto de gasolina lá eu vou mostrar a vocês aqui é a matriz ó a matriz é bonita essa Rainha Isabel é bonita essa aqui vocês vão direto aqui fica a matriz que é a a Santa Isabel da Hungria ela é aí ó a igreja é linda tá vendo? e aqui vocês vão chegar em frente chegar em frente até o posto de gasolina que fica ali na frente chega ali na frente tem uma entrada à direita que vai para as queimadas que é um povadozinho e você não vai entrar à direita você vai pegar à esquerda passando pelo posto mas não tem erro de jeito nenhum o que acontece as pessoas já vieram e já me disseram que chega aqui de frente ao posto e pega à direita não pode pegar à direita tem de seguir sentido à esquerda de frente ao posto mesmo aqui ó chegou no posto aqui chegou no posto aqui você não vai pegar não vai pegar para cá à direita aqui não vai pegar pessoal você vai pegar sentido aqui ó tem um colégio aqui que é Rainha Isabel aí vocês aqui vocês vão descendo direto termina o caçamento pega estrada de barro que é o melhor que tem que é fazer um trajeto na estrada de chão né aqui ó finalizando aqui vocês vão tirar direto chega lá na frente tem um campo de futebol aí tem uma entrada à direita não tem para seguir em frente tem uma entrada à esquerda na minha direita vou mostrar a vocês também aqui tem esse lava jato e vocês vão direto que a gente está daqui minha gente agora não está tão boa não no inverno no inverno ela está meio desgastada mas estão dizendo aí que vão ajeitar vamos esperar se o prefeito dessa vez mostra a raça né aqui botaram as manilhas já disseram que vamos fazer uma encarnação aqui para ajeitar aqui vamos esperar para ver se vão dar uma ajeitada na estrada né olha gente depois da Rainha Isabel andando uns 300 200 ou 300 quilômetros aí tem essa entrada aqui ó para cá vocês vão deixar essa entrada não tem nada à esquerda 300 quilômetros não vai dar uns 200 200 200 metros 200 metros né hahaha eu falei quilômetros aí tá bom 200 aqui é o top no lado direito você vai subir essa ladeira ó aqui ó subindo a ladeira aqui epa aí vocês vão chegar lá na pousada lá na pousada a entrada de lá de casa aí tem uma placazinha pequena mas tem o nome pousada da época do Colatino aí só tem essa placa e só tem essa entrada que vocês vão entrar não entram em canto nenhum porque não tem mais não também tem uma estradinha pequena mas não é estrada de carro não a estrada mesmo vocês vão entrar não tem a placazinha da pousada aqui tem um um barzinho um barzinho uma merceariazinha é tipo bar que vende tudo é lá e minha gente foi aqui tá tem a placazinha uma placa pequeninha mas vocês olhando aqui vocês vão ver ali ó pousada recanto é deixa eu dar um zoom aqui ó pega pronto aqui vocês vão pegar a direita a esquerda eita a direita quem vem de lá a direita a direita é direita vai pra palmeir dos vinhos deixar de baixo aqui descendo sentindo a palmeira e aqui vocês vão subir ó a direita quem vem de sentido de rainha Isabel né acho que o tamanho tá boa minha gente ficou vendo que é o inverno esperando aí os prefeitos virem ajeitar às vezes vai melhorando né aí a ramo verde devagar a gente chega lá e aí tamo chegando chego já em casa vou mostrar a vocês alô minha gente graças a Deus cheguemos já cheguemos agora cheguemos que hora deu quantos quilômetros aí minha gente 36 quilômetros de palmeira pra cá 36 quilômetros de palmeira pra aqui pra pousada aqui fica a pousada aqui ó tá tudo no lado tá de noite ninguém vê direito mas esse foi o trajeto que eu fiz hoje de Maceió pra chegar até aqui que ficou esse percurso todinho foi a noite ficou meio muitas coisas pro senhor não vê direito mas eu mostrei direitinho as entradas pra vocês quando virem de lá de Maceió não se perder e aí tá mais uma vez valeu um abraço pra todos vocês fique com Deus tchau